Quer um exemplo pra mim, foi o que aconteceu pra mim, eu estudando pra Defensoria Pública, né, e tipo, se sair em carreira jurídica eu tô fazendo, mas focando em Defensoria Pública e CESP, tá, e no meio do caminho apareceu um concurso pra advogado de autarquia, que tinha um edital parecido, que tinha a ver, e aí eu disse assim, olha, eu vou, a diferença de edital era pouca, eu disse assim, vou fazer, vou fazer esse concurso aí, e quando chegou duas ou três semanas antes, eu fiz uma preparação específica pra, quer dizer, perdi pouco tempo, é, fiquei em oitavo lugar, se não me engano foi oitavo, sexto lugar, alguma coisa assim, nesse concurso, né, então assim, é, foi, foi, foi estratégico fazer isso, agora, se eu tava, me estudando pra Defensoria, e aí surgiu assim, ah, surgiu 12 mil vagas pra PF, não sei o que, eu, eu desvio pra PF, né, aí daqui a pouco é contabilidade, é informática, é não sei o que, não são duas semanas separa, não são três, né, pra aquilo, né, aí vem, curso reta final de não sei o que, aí você vai entrando num negócio, e aí a prova adiou, a prova, aí adiou a prova, é mais pra frente, não sei o que, olha, teve, esses concursos são enormes, teve uma fraude de não sei o que, que não tava prevendo, aí para tudo, vai, volta, concursos que tem várias etapas, demora, perdeu o ano,